Cheguei! Cheguei! Você vê quem é Willi, velho? Quero oferecer Dromel, vamos para ir de spawn, é foda, né? Veja se os mandimentos estão guardados, vamos arpar a qualquer momento Tô dando leite pra você fazer nada Boa tarde, senhor Será que confio nos meus olhos? É realmente quem vejo? Trigvi, seu cachorro velho, como vai? Eivor, antigos amigos são bom presságio Olha só isso, podem até achar que seu mato de queixo é uma cerca viva Hahaha, mais uma saudável barba de al, não é? Mas e o Willi? Fiquei feliz de receber a mensagem dele Assumo o lugar de Willi hoje Ele e o pai foram para Ugeltorp para impedir uma invasão de Pictus Nosso cerco foi extenso E Al Rémin quer terminar o serviço Ahn... É, ninguém falou de cerco pra mim não, velho Eu teria trazido guerreiros comigo se soubesse que Willi estava em guerra Apesar desses gritos de guerra É bom saber que o pai do Willi está mais fraco do que da última vez que ouviu Como isso é possível? E Al Rémin é um boi? Ele é sim Ele vai ficar tão feliz ao ver você quanto Skol com a lua nos dentes Venha, o caminho mais rápido é pelo rio Mas essas águas são hostis aos nórdicos Você traz boa sorte consigo Mas o Skol engole a lua e a gente engole o sol Quer dizer, o Skol engole o sol, não a lua Quem engole a lua é uma ratinha O cara falou, ahn vai ficar tão feliz quanto Skol com a lua nos dentes Ué Estou pronta para qualquer perigo Prepare seu comboio e vamos partir Nosso Yao já esperou bastante Seguimos marca de novo ao acampamento O conto de dois Yaws Vamo lá Vamo ver qual é que é Estou ficando paquete Loco você terá mais nomes do que o próprio pai de todos Eu viajei muito amando o orvalho do massacre A reputação é o preço da vitória Haha, de fato O que é de barco aí? Vem nos escoltar rio acima. Sobe aí, meu chapa. Que isso? O cara tá pegando... Que isso? Que coisa que eu tô tocando? Dá pra brigar no barco? O que é isso? Que coisa que eu tô tocando? O que você tá fazendo? A gente tem que matar os caras aqui, não? Não tem sistema de briga aí do barco, então tem que inventar aqui, né? Ou antes ela vai embora também, né? Acho que é uma opção. Não dá pra recuperar a vela! Segura-se! 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 E aí você poderia descer do lado do negócio e ficar no barco, né Igor? Já ajudaria. Não tem combate marítimo, velho. Oxi. Pra seguir o rio eu posso matar. Vamos matar a gente aqui. Vamos aí. Gente, mas tem tanta gente aí. Era só botar um sistema de tira flecha do barco. Já resolvia muito problema. Sem perder o suor de batalha. Oh, caçupinho. Caramba, ta chato esse negócio. Ah, agora deixa eu atirar essa merda. Pode deixar. Salve pai de todos. Atirar. 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 Fogo. Atirar. Ah, deixa eu embora. Mais vela. Não tem o negócio dos caras de atirar flecha aí. Só não me ensinaram. Não posso deixar o comboio de Remitz protegido. Cuidado, Eivor. Esses mantimentos trazem fogo ao cerco de Ulckertorpe. O comboio ileso. O Yao Reming vai ficar satisfeito. Ileso. Ok. Assim, tem dois caras nos outros barcos. Era só vim comigo. Ia ser muito mais fácil. Tinha um negócio pra parar o barco ali, não vi. Atracar o barco aqui. Eita porra. Calma, estou sob controle. Tem só profissionais trabalhando. Calma. Beleza, agora foi. Boa galera. Minha seguidora tá muito gata. Olha isso aqui. Armadura. Muito gata. São送imentos, limpitos, ab akutou... Não tem mais que fazer o barco, é assim. Está foi o botão do! Primeiro tranquilo. Valeu tudo. Ele falta até uzinos. Vou colocar um link no meu barco ali. Tem mais espaço para isso. Chegando o último Estou indo então Estou indo então Olá Salve aí Estou bem Estou feliz de te ver amigão Agora eu lembro quem é você Você tem um coração Correta pelo que soube Que amálgama De espíritos Movimentação nas muralhas E morreu Agora mesmo Trigvi se dirige a Stunberg Caso algum picto escape Tudo terá acabado até esta hora amanhã Vocês me conhecem como seu Yao faz uma era E eu conheço e amo todos vocês Desde que eram bebês Um fardo leve para se carregar Tomara que você lute melhor do que envelhece Velha amiga Faltaram as palavras sujas Vili Esqueceu da sua cerveja Hoje Vocês não lutam por mim Nem um pelo outro Hoje Vocês lutam pelos seus filhos Lutem Para que eles possam crescer Para que sejam bons e justos Como vocês Por eles Hoje O Gertorpe Será nossa Trigvi e Eivor Trouxeram flechas e óleo Para levarmos a luz Do fogo aos pictos Para alimentar As armadilhas deles O primeiro Que der o sinal No topo da torre Empunhando a arma Do caudilho deles Bebe meu hidromel Pelo resto do mês Pelas barbas de Thor É bom revelo Vili É o mesmo Ou você veio tirar a glória Das minhas mãos calejadas O senhor cresceu, amigão Você pode ficar com a glória, Vili Estou aqui para ajudar você E o seu pai Ah, quanta humildade Cadê a Eivor Que eu conhecia Pelos velhos tempos, então E pelos novos também Lutem Filhos de Heming A vitória é hoje E a celebração Amanhã Faz sentido, né? Comemorar antes não dá O cara acendeu a espada ali, velho Vou trazer a cabeça dele E ao Heming Vim, abarca o corpo Luta ao nosso lado Outra vez Existamida Eita Forte e rápido Eita Eita Atenção O chefe O chefe deve ir O chefe vai me ver a guarda dentro da corre O que você viu? Ele está ali lá em cima. Eita, eita, calma, não precisa estar minha, hein? Como é que faz aqui? Ah, tem que sair batendo. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ah, ok. Estou indo para a direita, amigão, vai de pé esquerdo. Vou subir. Ah, eu vou cair. Para de pular, velho. Só você subir. Ah, desce aqui, foda-se. Bilhete nobre inaugurou gays morto. Os pictos são impiedosos e não têm escrúpulos. Recoendo ataques dos forrateiros e emboscados. Nossos reforços nunca chegaram. Só montou um batedor, informando que os pictos nos eliminaram na estrada enquanto viajavam. Podemos ter guerreiros melhores, mas os pictos conhecem as terras melhor do que a gente. Vão utilizar essa vantagem ao máximo. Os pictos são celtas, né, se não me engano. Ah! 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 Era pra dar esse teu ataque né, mas não tava aparecendo Ah, é ele bem que ataca, eu não tenho que ter esse negócio aqui Não, 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 para, para, eu estou bem, tem mais sangue do que feridas Ele morreu, tá meio óbvio que ele ia morrer né O orgulho não cura nada, Hemen, cuidados e curativos sim Meu clano também mudou, você viu no coração dessa gente como eles se congregaram para seguir seu Yao Você faz isso nos homens, eles confiam em você E amam meu filho ainda mais Mas ele não tem a confiança dos nossos tens E meu tempo para os convencer está acabando Você está doente E você aceita isso, ao contrário do meu filho Ele me acha imortal, porque tem que achar Ele não quer o que eu tenho pra dar Opa, calma lá, amigão Foi Vili quem me chamou aqui? Ou foi você, Hemen? Imaginei que viria mais rápido se ouvisse o nome do Vili Preciso da sua sabedoria, Eivor, do seu discernimento Você tem ambos, é claro Logo haverá uma Hauden É que os nobres terão de nomear um novo Yao E não sei o que fazer Queria que meu filho seguisse meus passos Mas ele reluta Ele quer seguir seu coração de guerreiro Outros nomearão Trigvi Um bom homem com cabeça para liderar Mas a linhagem dele está arruinada E ele é menos audaz É, direito do Vili, né, velho? Eu conheço o Vili desde que era criança Tem audácia e coragem E seus guerreiros o amam Ele deveria ser a escolha dos nobres Sua visão é clara e sua mente é afiada Deixe-se guiar o seu pensamento nos dias que estão por vir Vili partirá para a cachoeira Kinder em breve Vá com ele E conversem com novos velhos amigos Novos velhos amigos Se eu ver Valquírias à espreita por perto Eu as mando embora Ainda vou resistir a elas um tempo O cara já está como? Só pensando na aposentadoria Já vou, só preciso pegar um negócio aqui Tem uma pitidão aqui para baixo É, só a capa do gato Como é que a gente sobe aí, velho? Como é que é um poderzinho novo legal, né, velho? Vou pegar para ver Aqui, talvez Não, velho, só subir Sobe, sobe, sobe Chute de tir É, porque braço vai ser difícil Vamos ver como é que é É, não sei, não sei Por hora eu não gostei muito Ué, falaram que eu podia andar livremente aqui Eu estou sendo atacado por quê? Amigo, eu queria testar uma habilidade de King Eu não sei como é que ela funciona até agora Para vocês É, R.D. que eu bato O que é isso? Eu sei que por exemplo ontem você teve um react ontem né pizza A gente fez um react aqui quase por duas horas hoje Ah tem feto cocaína na mão? Entendeu Ville? Aí está você, vem! Cavalgue comigo até a cachoeira É o presente de Freya para essa terra impiedosa Está bem, mas se eu não desmaiar só de pôr o olho nelas é porque você exagerou Você luta com uma habilidade impressionante, devo dizer Eu te ensinei bem, eu acho Você me ensinou a lutar com o ar vazio, Ville E árvores e montinhos de neve, essas coisas Não, eu sei que te salvei de um momentinho de neve uma vez E de uma árvore sanguinária, é assim que eu me lembro Alguém que diga que uma árvore é sanguinária é alguém que levou algumas pancadas a mais na cabeça Aquela torre, lembra a muralha quebrada na Noruega, na estrada que dava na casa do meu tio, lembra? Sim, eu me lembro das queimaduras do frio do inverno e de ficarmos horas abrigados do vento Foi você quem nos fez ficar presos lá E indo atrás das galinhas que você soltou antes do banquete de Yu, só para lembrar É bom cavalgar ao seu lado de novo, pau no cu Que isso, cara? Eu só te disse, aquilo era para ser um rabo de dragão Eu só vi um galinho de árvore, não um rabo de dragão Vou ser obrigado a te lembrar de suas aventuras desnudas nas ruas de Stavanger antes do amanhecer? Eivor sem calça, de porre do hidromel e com muitos bolsos cheios de vômito Era um rabo de dragão mesmo Vai mesmo querer o hidromel do meu pai? Não tem medo de acordar amanhã sem roupa, de cara no chão em um chiqueiro? É assim que fala da sua casa? O que faz, hein? Stonebuck Trigby não foi mandado até lá pelo pai para ajudar? Temos que ir Vamos, vamos, vamos! Tô na expectativa de encontrar três alvos da Ordem aqui, velho Que é o que falta Antes da campanha lá do outro lugar Tem um cara de bombeiro, porra! O que é que eu sou a pessoa? Eu não fiz curso de bombeiro, velho Socorro! Alguém, por favor! Tem senhor, sim! Nenhum sobrevivente aqui, mas pode ser que ainda tenha outro respirando É, rapaz Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo! Deixe suas coisas, vá até Trigby, você estará seguro com ele Se o cara está batendo na porta, vai ver se a porta não abre Vamos salvar o cara Essa mulher já foi, amigo Essa mulher já foi de Americanas há muito tempo Cara, a mulher tostou viva Nossa, a mulher tostou muito Relaxa, ela está bem Ela está viva, cara, relaxa É só dar água para ela É só dar água para ela que resolve Me perdoe, não pode fazer nada agora Só um lugar seguro Obrigada É enterrado, preciso chegar ao outro lado Até assim a porta obstruída É, então já colomizou a cerimônia, né Cremada Não, não, não Obrigada, estranha Achei que fosse meu último dia em Midgard E onde mais tem? Tem alguma coisa por dentro, mas... Achei que poderia ser meu último É só para vocês aprenderem para se trancar para dentro do lugar Eu vim aqui fazer o que, então? É foda, né? Eu vim aqui fazer o que? Se você atirar o cara sozinho Vão! Vão! Para um lugar seguro! Vili! Onde você está? Me responda! O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Coordinator aqui Agora ele sumiu Agora ele sumiu Agora ele sumiu A porra! Precisamos abrir um caminho. Eu cuido do homem, Eivor. Carregue a mulher. Nifuhain vai ter que esperar. Você vai ficar aqui hoje. Graças ao pai do povo. Segure o inferno. Posso tirar você daqui. Você estava se virando tão bem. Rodrigo, boa noite. Obrigado, Vili. Obrigado. Só estou respirando graças a você. Achei que eu ia ter que te resgatar, Vili. Se eu tivesse morrido, era a minha hora. O fio do meu destino já foi traçado. Desculpe, mas vocês não podem se arriscar assim. Vocês têm um povo a liderar, um futuro a considerar. O velho tem sabedoria, Vili. Você tem todo o peso do clã dele nas suas costas. Esse peso quem carrega é meu pai. Eu fico com as lutas e celebrações. E sou ótimo em ambas. É bom ter você aqui para me dar apoio de novo, Eivor. Viu só como que eu tenho que lidar, Eivor? Nem percebeu. A mente de um troll no corpo de um Aivir. Ainda é o mesmo pau no cu da nossa época de criança. Eu nunca vou mudar. Essa com certeza não é a hora de vocês dois relaxarem. Temos vários feridos para cuidar. Essa é a sua área, Trigvi. Eu não quero ser visto como salvador e curandeiro na mesma tarde. As águas na cachoeira Kinder vão aliviar minhas feridas. Se meu pai precisar de mim, eu estarei lá. Vili, pare! Eivor, espere um momento. E ao Reminin, ele confidenciou a você a saúde dele? Sim, ele disse que Vili não está lidando bem com isso. O Vili está vivendo num mundo paralelo no momento. Ele está magoado e não vai encarar a pura verdade embaixo do seu nariz. E você, como está? Já se preparou para o que está por vir? Eu... Eu fiz as partes com o futuro. Sim. Se preocupe com os feridos aqui. Vou falar com Vili pessoalmente. Não entendo assim. Não entendo um monte. Não entendo. Sem vida, não entendo nada. Só nem espelindo de nada. Não entendo nada. Mas o que está aqui é o que estávamos com o que estávamos! Aí o apelido dele fica cara de cú Tem série inclusive, vocês podem ver isso em live action É muito boa Deixa eu ver onde o cara tá aqui né É, vamos pegar o cavalinho O nome da série é Preacher mesmo É o pregador em inglês Preacher P-R-E-A P-R-E-A-C-H-E-A Preacher Caralho, não dá pra ver nada maluco Não estou vendo nada Pera aí Tem coisitas aqui Vamos mover isso Tem coisitas aqui Pra ver se você empurrar alguma coisa Claramente tem espaço pra empurrar aqui Aavor tem problema Nossa, eu tenho que tirar essa pedrinha daqui Porque a pedrinha não deixa a gente empolrar o negócio É isso o problema? Meu deus do céu Nem falo nada Cadê? Cadê o bagulho? Cadê? Aqui não dá Faltava esteja Ah tomei muito dano do nada Ah ta lá em cima Tô procurando essa porra Corodin É o fim da maldição Net A mina mata guerreiro de 2 metros e meio e eu consegui empurrar por causa de uma pedrinha Faz parte Pedrinha tática Opa Opa Vamos levar a tocha olímpica ali agora Vamos levar a tocha olímpica ali agora Com esses 3 nomes aqui eu conseguiria matar esse cara aqui O Rastello Ou ela, sei lá como é que é Parece uma freira a roupa E ai depois E ai depois a outra missão é essa daqui Que a gente já sabe que ela ta lá E ai a gente pega todos os pis pro pai Embora ta 3 de 6 e aqui só tem um alto Não sei Ai tem que pegar água lá depois Eu to sem água aqui Vili 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 Tive um leve derrame ali Vili 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 Você tem responsabilidade aqui Vili 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 Eu tenho meus motivos para querer você como o Yau O clã do Corvo quer amigos na Inglaterra E você é um grande amigo Vili Você não precisa de mim naquela cadeira para ter uma aliança Você e Sigurd são bem quistos aqui Seu pai está morrendo, Vili Agora é hora de organizar a sua casa Não é a minha casa É a casa do clã E o clã é que decide o que vai acontecer Você tem uma chance pra se despedir de bem com seu pai Esse luxo nunca esteve no meu alcance Não desperdice Filiz, filiz, venha logo Que isso, mano? Vai mandar um zap? Que voz é essa, velho? É o seu pai Ele não tem muito tempo Na casa comunitária Como é que o cara sabe de gente estar certo com o delívio dele? Preciso ir vê-lo antes que o pai Eu não tenho pista ainda não Eu tinha uma, mas acho que já matou Porque a segunda dica aqui Eu tava achando que era o Sigurd, né? Pelo decorrer da história Mas a primeira dica é que o pai é sacção Então ele já não é ele Porque o Sigurd já é norueguês Então eu acho que não é deve ser não A segunda dica que eu tenho é o Sigurdíssimo E o pai está em posição de poder Então Era Papai Noel, o quê? Não, parecia que o cara tava com um megafone falando comigo Eu não sei não, viu, Ifrit? Ainda tem essa região aqui, né? Aí tem mais uma Que em teoria a gente vai salvar o Sigurd Porque essas aliadas que a gente tá fazendo É por aquele cerco da próxima missão que eu vou fazer depois dessa Aí quanto mais aliado Em teoria pelo que eu tô falando ali é mais fácil Isso é verdade mesmo Ele tá descendo uma escada engraçada ali Justa assim Que na frente pua Tiago Haush, o cara já foi de base Já tá como? Posição de Faraó ver vocês dois juntos assim traz de volta dias que há muitos se foram eu me sinto jovem de novo desfrute essa sensação e leve ela com você para o salão dos mortos você se tornou uma grande guerreira e uma grande líder digna de versos e canções tive muitos bons mestres e ao remem e você é o maior deles eu imploro não deixe minhas lições morrerem passe-as adiante a vidente está vindo pai ela tem remédios para você curas e encantos eu te segurei aqui vile com a mão orgulhosa quando você saiu do útero da sua mãe eu vi você crescer o garoto de cabelo sujinho que balançava varetas e corria pela lama sonhando com a glória eu 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 sinto orgulho pelo que você se tornou eu sinto orgulho orgulho pelo que você vai ser orgulho pelo que você vai ser não importa eu 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 pai vile se lembrasse quem ele era talvez eu teria chorado agora talvez eu teria chorado agora mas você o dublador fez bem a voz de alguém morrendo temos que cuidar do funeral eu vou chamar o meu clã você convoca os nobres do condado e aí 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 e os nobres começaram a chegar e aí precisa da nossa ajuda para organizar tudo e aí e aí nós estaremos na pira funerária no topo do vilarejo e aí e aí e aí e aí é foda 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 O que é isso? O que é isso? Não, é pegadinha, é pegadinha O cara tá mal, deixa ele no tempo dele lá Esse negócio é... É foda É louco Você nem imaginar na real Eu não tentei ainda, Pizza Não apareceu a oportunidade de usar de novo Cuidado 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 Uma pira digna do Yael Reina A jornada dele até o salão será anunciada por chamas estrondosas Eivor Quem é ela, mano? Ah, ver velhos amigos acalma tanto meu coração Viemos assim que ficamos sabendo Com presentes para Yael Remen A celebração vai durar por muitos dias Quando ela vai começar? A construção da pira está em andamento E todos os convidados foram recebidos e acomodados Podemos começar em breve Ótimo Você cuidou bem das coisas, Trigver Eu jurei a minha vida ao Yael Remen Não há nada que eu não faria por ele A Aldin deve ser realizada quando terminar a semana E o funeral também Os nobres desse condado vão nomear Vili o Yael do nosso clã E isso se ficarem sóbrios depois de uma semana regada a álcool e choro Vai ter um grande funeral Vai ter um grande funeral Meu pai terá uma vista completa de suas técnicas Funeral de uma semana, velho O fogo queimará forte e alto para todos no condado enxergarem Foi um belo trabalho, Trigvi Esse era o lugar favorito dele no condado Acho que podemos começar Nossos convidados precisam de atenção Depois eu procuro você para te resgatar deles quando o hidromel começar a fazer efeito Você é muito amável, Eivor Obrigado Trigvi é a rocha de Hentorp Com ele por aqui, a cidade pode manter a paz É um bom homem Preciso me ausentar por um tempo, Eivor Eu quero buscar uma coisa para o meu pai Um presente Quando você teve tempo de fazer um presente de funeral? Era algo que eu queria dar a ele em vida Você vai ter que ver para crer Eu trouxe um presente do clã do corvo Eu guardei na torre de vigia do outro lado da Hentorp Muito gentil, obrigado Eu vou gostar de ver Melhor conferir o presente primeiro Precisa ser algo digno do Yao Hemin Tem um certo pesar nos seus olhos, Eivor O que te preocupa? Hemin pediu meus conselhos antes de morrer Queria que eu opinasse sobre o futuro líder do clã dele Mas esse seria o Vili, não seria? Tradicionalmente, sim Trigvi me encarregou de ajudar a Volva com os sacrifícios Poderíamos falar com ela para tranquilizar suas ideias? É uma boa ideia, mas me deixe ir sozinha É que você mudou de nick, né Galvão? Quando você mudou de nick, o bot não reconhece Tem que passar o nick antigo seu para a galera ter que conseguir os seus pontos Ou eu ter que conseguir Porra, está no titulo de toda live e o cara não sabe que tem pontos, né? Agora é foda Ahn, nossa, três missões, meu de socorro Ai ai Vamos colocar o vidente primeiro Putz grila, meu Você consegue transferir e manter os pontos de um cara para o outro aí? Acho que consegue, né? Ele é evidente Lá na frente Adicionar ponto para ele, você consegue? É isso aí mesmo É isso aí mesmo Vê quanto tem na antiga dele lá, o Paiva borracha E joga para ele aí, por favor Se não, eu faço depois Sim E ao Hemen O Vili vai segurar as rédeas? Ele conseguirá nos guiar? Você é a marca de lobo O corpo da batalha cuja fama se engrandece a cada fase crescente da lua Estou me debatendo com a escolha que Hemen me deixou Gostaria de ouvir um conselho seu Será preciso um sacrifício Muitas ovelhas estarão no abismo do Yotun adormecido Antes da pira se acender Venha A sua voz ficou aqui atrás? Estava bom alto Não, dá para matar stealth Praticamente tudo Pizza Menos os bozos devotos Venham criaturas Seu destino é servir os deuses E pedir-lhes a acolhida do amado Yao Hemi Com cerveja e braços abertos As ovelhas que o tacou Pô, ser sacrificada, bora Só vamos lá Olha só a animação delas para ser sacrificada Bozinha Não precisa nem amarrar Você tem o dom da presciência, vidente Pode agourar o que está por vir Vejo o que precisa ser visto Ao seu momento Um grande dom Um grande faro O Yao Hemi se consultava com você Ele se aliviava das incertezas Conversamos muitas vezes Em várias ele saiu mais incerto do que quando chegou Ele se preocupava com o futuro do clã Com quem seria o próximo Yao Fale menos Ou nossas palavras atrairão espíritos abomináveis Como quiser Fale menos Ou como diria Capitão Nascimento Eu já falei para você calar a porra da sua boca Não Eu sabia que é vulva, que se fosse vulva Eu ia ser foda o nome dela, literalmente Deseja mais que a garantia de bons agouros Quero a sabedoria dos deuses Você quer saber quem seria o melhor Yao para este clã? Sim Entre Vili e Trigvi a escolha não está clara Estamos à sombra de um gigante O grande guardião dos segredos Aqui Você achará o licor do mar ressoante Escale o Yotun adormecido Consuma as águas E medite ao chegar em seu cume Não procure as respostas Elas que te encontrarão Aí é foda, né? Isso não funciona para matemática Bem-estar perto do pico Defina perto O pico é aqui, né? Já estou adormecido Será que é aqui? Vixe, vixe Não, mas não é o tio não É um paivo e borracha É um ponto antigo dele Ah é? Então eu vou lá, vou lá Ah, vamos lá Me mandam no privado aí O seu nick galvão O seu antigo nick e o nick novo Só para eu não esquecer no Discord de preferencia Ah, ah, ah ah Ah, ah, ah Ah, ah E aqui, serve? Eu acho que estou sendo feito de tocha aqui, nessa missão. Porra, aqui é perto, literalmente em cima do negócio, onde você é perto? É foda. Gostão de tirar isso, mano. Que pergunta idiota, Robin. Lógico que foi do cu. Ele morreu dormindo. Eu vou no tempo certo. Quando queimarem a campira, seguirei a trilha de fumaça ao salão de campeões do pai de todos. Fico feliz em vê-lo mais uma vez, Yael. Estou me debatendo com a tarefa que você me deu. Escolher seu herdeiro não é fácil. Um homem é adorado, mas não quer a tarefa. O outro tem aptidão pra ela, mas não recebe favores. Eu não tinha mais conselhos para você em vida, Yael. E na morte, também me resta o silêncio. Esqueça seus conselhos e argumentos racionais. O que diz seu coração? Meu coração está parado. Ele nada diz. Aí é foda, né? Essa decisão não devia ter ficado pra mim, Remy. A escolha cabia a você ser o chefe deles. E Sigurd é o seu chefe. Mas isso não sacia o seu apetite por glória. E você cobiça o lugar que ele tem no comando do seu trono. Eu não quero o lugar do Sigurd. O destino teceu nossos futuros lá atrás. Só seguimos o que foi desenhado. Da onde a galera tira isso que eu quero com os do cara? É mais uma coisa com o Degg lá. Do nada os caras tiram isso. Eu devo renunciar o meu destino então? Abandonar meu caminho de glória? Não. Quero que você morra na defesa dele. Que isso, cara? Que isso? O cara tem uma lança brilhante ainda. É por isso que eu não medito, velho. Imagina você vai meditar pra que você acalmar e parece uma boss fight. Tá doido, velho. Pera aí, amigo. Eu estou sem estamento aqui, velho. Pimba. Pimba, pimba, pimba. Pimba. Pimba, pimba mas eu não consigo não adianta. Não vai, não vai, não vai. Não adianta. Não tem jeito aí. Eu não aperto RB, LB, trofô no e não acontece nada. Num Eu não gostei desse possível Parecia muito legal, mas... Será que ela é embaixo? Ela não caiu ainda? Então pera aí Oxe, o cara teleportou! Que isso? Ah tá, pô! O cara é só lançaia, amigo! Como é que eu ganho essa lançaia? Eu adoro raios, vocês me conhecem! Sem estamina! Seria muito bom enxergar alguma coisa que você faz! Meu Deus! Você me deixou cedo demais, Yael Remi! O destino do seu contário é incerto! Confiei que você faria a decisão certa! Ainda confio! É, tanto confio que está batendo em mim, né? Deu caramba! E o que você faz isso? Que isso? E o que você faz isso? É, tanto confio! Que isso! O que você faz? Que isso? Que isso? Que isso! Que isso! Que isso! Sua lâmina está cega pela indecisão. Você lidera guerreiros agora. Jamais exite. Aê, meu amigão. A massa do cara é muito pica. O que é o juízo do que eu digo? Sou a verdadeira. Confie no próprio juízo. Ocha, lene. Como eu fiz isso? Não sei. Moraceia! Solado. Eu tentei a fazer assim também, não vai, mano. Eu nunca quis isso. E fica muito lento. Não se arrependa, Raivor. Você me deu a grande morte em batalha que eu quis em vida. Mas você já está morto. Seu velhaco. Por isso quis despertar minha raiva. O pai de todos. Caralho, o Odin veio como? Ele veio para me levar ao seu salão. E eu tenho que seguir. A escolha que fizer. Será a escolha qualquer. Jesus, está doido, cara. Jesus. Gente, o jogo de Jesus é outro. Vai lançar esse ano. Vai ter um jogo só de Jesus. Relaxa. Não é esse aqui. Então, queria essas... Ah, agora tem que precisar de ir embora. Estava chegando nada na luta. Eu quero lançar dele também, mano. Sacanagem não me dar lança dele. Não, não é esse aqui. Ok, ó. Vou até mostrar para vocês. Para vocês verem que eu não estou louco. Olha essa daqui, ó. Olha como é que está ali, ó. Um, dois, três, quatro. Não vai. Ah. Alterina rapidamente, apertando ele BRB para evitar que desequilibre. Eu estou apertando rápido para caralho. O cara dá um tap e para. Eu não entendi, mano. Então, né. Quem leva para Valhalla é as Valkyries. Eu também entendi. O Odin está terceirizando o negócio para ele mesmo. Ai, não tem Vestram aqui por quê? Deus. É mais rápido eu descer por aqui, né? Para não pensar. Gerônimo, sem pensar em nada, caralho! Ai, minhas costas. Fora mais. Por favor. É, fora. Eu,�. Para nós. Ai, Bears. Quem é? É, eu. 2004. Eu, segunda. É bicho, esse pulo aqui é lesão com certeza Não tem preparo físico e te salva de um pulo dessa altura E aqui, em nome do clã do Corvo Um escudo impressionante É bom, mas precisa de um toque de pompa Alguma coisa pessoal para o seu pai Um sigilo, quem sabe, para adornar a frente Precisamos de um artesão Tem um no vilarejo? Sei de um homem Um mestre artesão em exílio Mora em uma caverna ao nordeste de Hentok Eu te levaria lá pessoalmente Mas preciso buscar a Isbjorn Isbjorn, a lança do seu pai? Ele não estava com ela em Uckert Ele aprendeu em uma caçada alguns invernos Acertou um urso em cheio Mas ela ficou cravada e o bicho fugiu para a floresta E depois de tantos invernos Você pretende achá-la de novo e entregar na pira? As chances são baixas Para dizer o mínimo Não se preocupe Eu tenho um bom faro para essas coisas Procure o exilado Ele vai cuidar do seu escudo O exilado Toda vez que alguém quer fazer alguma coisa de artesanato Tem que chamar o cara lá na puta pariu Meu Deus Enquanto o Eivor vai para lá Deixa eu só ouvir um alge no zap aqui Chega o cara lá Deixa eu zoar Amém. Amém. Pronto. Foi mal. Que urubu do Pix, cara. Vai, cavalo. Passa aí, mano. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Você consegue. Eita porra. Vai, cavalo. Vai, seu nome, cara. Passa aqui, ó. Você consegue. Nossa, esse cavalo vai acabar explodindo agora. Vai sair voando igual do Sky. Até vendo já. Pô, tô precisando de urubu do Pix, hein, velho. Mas acho que a gente já emprego. Ganhar no urubu do Pix. Procure o exilio. Ou o exilado. Como é que eu vou procurar o exilio? Já tô no exilio. O exilado deve valorizar a solidão para viver em um buraco desses. Sim, um buraco desses cheio de parkour também, né? Esse cara deve ser assassino, a gente não sabe. Oxi, oxi. Eivor, tá tudo bem? Oxi, tá maluco? Ah, tá bom que esse cara mora aqui, viu? Com certeza ele mora aqui. Impossibles. O cara fez um rosto de silêncio ainda, pra ficar mais legal. O cara fez um rosto de silêncio ainda, pra ficar mais legal. As pedras. O Yael Heming tinha uma mão firme e um coração firme. Você também os tem? Construiu uma pila de pedra... Meu Deus do céu. Não. Não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Não é. Não é possível um negócio desse, velho. Não é. Eu me recuso a acreditar. Nossa. É muita diversão, velho. Uau, é incrível. Meu Deus. É muita diversão. Vou ter que parar de jogar. Nossa. Ó. Uau. Seu coração não está firme. E isso é possível numa hora dessas? O coração do Yael Heming nunca se amalou. É, ele parou agora, amigo. Tem vida, não. Mas na morte, ele está imóvel como pedra. Você ainda não me respondeu. Vai me ajudar com a gravura? Hum. Como irá se lembrar dele? Sei lá, pô. O artesão é seu. Por sua sabedoria. Ele é velho, né? Pela sua sabedoria. Sempre inspiradora. A rede de Weird, então. Nove linhas que traçam nossos destinos. Passado, presente e futuro entrelaçados. É isso que você deseja? Pode ser, pode ser. Eu escolho este. Eu começarei. Como você acabou neste lugar? Destino. Recebi uma pena de morte. Para mim foi injusta. Mais um homem foi morto. O Yael Heming queria que eu vivesse. Os aldeões... Não queriam. Minha visão... E meu exílio. Tal foi o nosso acordo. O cara guardou o escudo no bolso. O filho dele assumirá o clã? Isso cabe ao Vili decidir. Vili não tem voz. O destino já decidiu. Meu nome não é destino não, amigo. E quem vai dar o voto sou eu. Então... Rami iria gostar do nosso presente. Será que Vili achou a lança dele? Tá, essa foi. Beleza. Agora falta essa giromba aqui. E voltar para lá. A gente vai ser mais rápido. Do que fazer... A saída dessa caverna aqui, velho. Mas caraca, o negócio de empilhar a pedra. Olha, quando você acha que não pode piorar, né velho. Os caras tem umas ideias desses. Só voltar para o cara falar. Não, não tá bom ainda. Não é jeito que eu quero. Vai tomar do seu cu. Olha que ideia, velho. Olha que ideia, velho. Inovador. Definitivamente um dos jogos já feitos. Definitivamente. Nossa, tem várias no jogo. Meu Deus. A pessoa que faz 100% desse jogo aqui já desistiu da vida. Que platina. Não tem conquista no PC? Eu já platinei o jogo já. Se não tem conquista. Logo está 100%. Não tem conquista no PC. Você não tem conquista... Logo está 100%. Não tem conquista! Você quer me machucar? Ei! Filhote de Lorde de Hell! Aí! Obrigado! Ele deve estar reclamando pra caralho aqui! Nossos fortes sim! Festivo! Festivo demais! E cedo demais! Fogos, lutas e todos encharcados com hidromel! Ha! Já foi longe demais! Hentorp pode queimar antes de acenderem a pira! Deuses! Falhei com meu querido Yao! Relaxa, Tregvi! Eu vou tentar acalmar as coisas! As coisas roaceiras estão perto de Hentorp! Defina perto! Meu casamento vai ser dia 21 do 10! Meu casamento vai ser dia 21 do 10! Ele é um homem morto! Elas vão matá-lo! Eu disse a ele que não fizeram isso! Agora ele está trancado naquela casa sem poder sair! É... Mano, como é que eu vou achar esses caras, velho? Preciso dos seus olhos, amiga! Sua! Nossa, tem várias áreas! Para de causar aí, caralho. Hum... Relaxa, amigão. O cara já foi para Valhalla. Eu já ouvi. As pessoas estão bem irritadas. Me deixem em paz. Não fiz nada de errado. Melhor você ir andando com as próprias pernas. Ao menos enquanto pode andar. Sim, sim. Vou andar, vou andar. Não me machuque, por favor. Tem uma chave ali. Se abrir a porta, eu sigo você para fora. Oh, meu Deus! Você tem a chave! Use ela! Nossa, cara. O que é isso? Oh, e agora? Quem poderá me defender? Tira esse lixo. Vai pagar pelos seus erros, profanador. Chega. Deixa ele falar e se explicar. Eu amava o Hamin. Eu juro. Eu só queria que ele voasse livre pelo reino de Deus. E encharca o corpo dele na sua água imunda por isso. Era a tal água benta dos cristãos? Mas claro! Ele foi ungido em nome do Senhor. É, amigo. Então, né? Nunca imponha seus mistérios cristãos em um norueguês morto. Mas eu só... Esses são os seus vizinhos. Respeite-os. Conheça as tradições. Porra. Ao menos se quiser respirar até a velhice. Ah, não! Pronto! Está batizado como um de nós. E tá errado, porra? Não tá errado. Tá foda-se. Caralho, esplancaram, maluco, velho. Ah, é isso aí, né? O cara foi fazer o quê também, né? Ai, caralho. Caralho. Caralho, é isso aí que eu tenho que levantar o cara, velho. Era ali? Ei, não era para o bote, não. Por que eu tenho que levantar o cara, velho? Ah, sério que eu tenho que fazer isso? Meu Deus do céu. Ai, caralho, mano. Essas vizinhos são muito chatas, velho. Ninguém sabe fazer nada sem Wairo. Nem a ordem, só sei. Ninguém sabe fazer alguma coisa sem Wairo. Levanta aí, filho da puta. É isso? Só isso. Ah, o que você vê, velho, amiga? E agora, o que você está pegando aqui, velho? Socorro, fogo. E o que seria essa tal de vodka? Um presente que não tem preço, digno dos lábios de unhal. O vodka. Depressa, ele pega fogo. Socorro, fogo. Salve minha vodka, está queimando. Vamos salvar o vodka. Rolamento fulso. Socorro, fogo. Salve minha vodka, está queimando. Essa é a vodka? Por que você pode estar pegando fogo em cima, senhora? Se isso é sua vodka, eu consegui salvá-la do beijo das chamas. Você enfrentou o calor de Surte. Sim, uma bebida forte, destilada de grãos na Rússia de Kiev. Mergulhe seu chifre e beba. Não quero não, senhora. Me mostra o que tem adiante. Bebida na barriga, nunca fez mal. Não, faz mal sim, não bebe não. Não, não precisa de você não, cavalinha. Eu já achei... Tá bom, tá aqui, vambora. Você viu aquele chorão de merda rodeado por galos? Passa tudo. Abra as asas, Sonic. Meu Deus, minha de galo. Olha, olha, olha. Olha. Puxa, guerreiro. Puxa. A horda de nós que ataca aqui. Tá falando dos famosos galos de briga do Heming? São dragões com garras poderosas. Me salve da fúria deles. Acabou a rinha, caralho. Obrigado, grande Thor. Você salvou minha vida. Quando ficar sóbrio, fique longe dos galos. Parece que as coisas estão mais em ordem. Agora tenho que avisar, Fred. A cidade tá loucaça, do nada, mano. Viu aquele chorão de merda rodeado por galos? Mas que desgraçado. Acalmei os presentes, o que foi possível em um momento de luto. Estão sofrendo. É desesperar. Mas eu agradeço. E como se sente, velho amigo? Sofro mais do que a maioria. Eu acho. Heming ficaria orgulhoso por tudo que você fez aqui. Tudo que você fez por ele. Assim espero. A dor vai passar, Trigvi. Com o tempo. Sim. Vai? A Aldin é amanhã. E é preciso escolher amanhã. Tenho que falar com o Sônica sobre isso. Cadê ela? Aqui? Não. Onde ela tá, essa mardita? Nossa, lá em cima. Vamos lá, né? Eu acho que eu escolhi o filho do cara mesmo, mano. Não tem jeito, não. O outro cara é velho também. Ele vai morrer já já, velho. Tem que pegar um jovem pra cuidar, velho. O outro vai ajudar mais sendo conselheiro do que sendo Yao. Oh, Hermes. Você vai me ajudar. Você consultou a Volva? Sim, consultei. Ah, ele quer ser ele, mas foda. Tem obrigação, mano. E suas perguntas tiveram resposta? Algumas foram respondidas. Outras eu mesma preciso responder. Tem obrigação, tem que cumprir. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, não. Você acha que há um lugar para o Vili no nosso assentamento? Ele manifestou a vontade de morar e trabalhar conosco. Ele não será o Yao deste condado antes do dia acabar? Isso veremos. Alguns estão mais interessados em ver Trigvi no trono. Eivor, Trigvi não tem pretensão de liderar. Ele sente um dever de seguir o mestre até a morte. Absolutamente não. Meu pai jamais iria permitir uma tolice dessas. Como posso honrar meu Yao, velho que sou? Aqui não é lugar pra mim. O cara quer se matar, mano. O futuro é seu, Vili. O fogo desta pira vai queimar pelo meu pai. Você deve viver. Eu proíbo você de segui-lo na morte. Não vou deixar que você se sacrifique. Você me proíbe como amigo, Vili? Ou como nosso novo Yao? Toma, respondida a pergunta de vocês aí. Como um homem que quer ver você recobrar a razão. Estamos sem o Yao, parabéns. Vili, Trigvi, cada um deles detém um dos lados de Hemi. E nenhum está disposto a agarrar o outro. O mundo precisa de homens tão inúteis, tão ambíguos. Por que você não se impõe? Pegue este condado para si. Não é o meu lugar. Seu lugar é onde quer que você deite a cabeça. Qualquer colina que suba. Qualquer prata que pegue para si. Não se limite pelo esmero. Nottingham Shire merece um líder admirado. Um homem em que o povo confie. A maioria ama Vili e ele os ama também. Mas ele não anseia ser líder. Ele pode aprender. Mas será que ele quer? E Trigvi, firme e sereno. E leal ao legado que Yao Hemi deixou para trás. Quase em excesso. Mas ele está velho e seu gosto pela vida se esvarrou. Não é inspirador. Exatamente. Isso é a pior parte. Você não pode. Eu não vou permitir. O cara sem esperança de vida já era. Mas ele conseguiu liberar ninguém. Nem ele mesmo. Apenas seu perdão. Pelos deuses, Eivor. Faça esse louco desistir da morte. Deixa o cara, velho. Vai, faz o que você quiser, amiga. A vida é sua. Trigvi não tem um Yao para servir, Vili. Ele está livre para arrumar a beira dos oceanos e trocar este mundo pelo próximo. E você também, Vili. Nossas vidas nos pertencem. Exatamente. Obrigado. Obrigado, Eivor. Vili, não desconte sua raiva em amigos que falem e agitam sua saudade. O rei, nessa época, não é nada demais. Faça o que deve, Trigvi. Eu vou sentir saudades, velho Aníbal. Eu também, menino. Correção, tá? É menino. Preciso me preparar para as brasas. Corpo e espírito. Não, eu estou falando nem escravo. Tem gente que se voluntariava mesmo para ir junto ou ser enterrado. Dependendo de quem fosse estar, ser enterrado. Para servir o cara na outra vida. Ou só quer ir junto porque está depressivo. Coisa assim. Era bem comum, velho. E morreu. Aquele pau no cu. Eu vou matar todos eles sozinha. Eu mesma posso dar conta deles. Só dizer onde. Não estão longe. Eu te mostro. A fúria dele o consumiu, Eivor. Ela já teve um funeral? Ódio, essa tristeza. Realmente tomaram forma. O pau no cu nunca foi de conter as emoções. Estava na cara que isso ia acontecer. Eu devia ter ficado mais alerta. Não se culpe, Trang. Ele sempre teve a mim para cuidar dele. Quando criança, e agora de novo. Se esse ataque é o que ele precisa para se livrar da doença que o atormenta, ao menos vou assegurar que ele não se machuque. Graças a Odin, ele tem a poderosa marca de lobo, como sua sombra. São coisas que fazemos pela família sua. Sem questionar. Por você, eu teria feito o mesmo. Por qualquer um do clã do Corvo. Sabemos disso, Dranger. Por isso juramos lealdade a você. Aqui, Eivor. Foi onde Vili viu o patrulheiro ser morto e partiu para o ataque ao inimigo adiante. Vou voltar para a... Me mostra. Tá bom, minha filha. Faz silêncio aí agora. Esconderijo da mina de Odin. Sua lâmina agora cairia bem. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Tenho um braço, hein? Eu vou pegar aqui. Agora pera ai que eu vou lutear É, eu vou lutear aqui, agora cê espera ai Ninguém mandou cê vir aqui Ó, matando o vento, pega Toma, seu vento otário Aqui a gente mata até o vento Olha ai Isso quebra? O que é isso? Armadilha de pó venenoso Pó de venenoso Como é que é? Ó, pode ser interessante usar isso aqui viu Para missões mais stealth Espero que ela não tenha morrido na minha ausência Ai Vai para lá, conseguiu Sabe nada? Sabe nadar Olha, sabe nadar Olha, sabe nadar Não consigo ver nada Não consigo ver nada Como é que sobe aqui gente? Você sobe no lugar muito pior que isso Aver Eu gosto do lugar para você agarrar aqui velho Você só não quer Não foda, não quero mais Não cê Não cê Ou O que é isso? Ha ha! Emocionante, não é? Exatamente como quando éramos crianças, arrumando problemas e fudendo. Solado. Nossa filha! Ha ha! Emocionante, não é? Você já falou isso, amigo. Exatamente como quando éramos crianças, arrumando problemas e fudendo. Guarde as palavras melosas para quando sairmos daqui vivos, pau no cu. Ah, pelo martelo de Thor. Isso foi de acelerar o sangue. Forais e descuidados, como nas nossas primeiras lutas juntos. Você lembra ele ao norte de Stavanger? O que é isso? Daí ele caiu como se estivesse trepando na neve. Ha 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 ha! Nossa filha! Foi bom receber minha mensagem? Ih, já me quer, já. Me perguntava como estavam as coisas com você. Mas eu sorri quando ouvi o seu nome e me perguntei se você já tinha a mesma cara do seu pai. Se estava liderando o clã. Bom, você tem sua resposta. Prefiro parecer com um troll e deixar esse clã nas suas mãos. Isso não é possível. Quando meu pai foi nomeado Yao, ele não tinha ninguém que o ajudasse e triunfou mesmo assim. Mas eu não sou o meu pai. Eu... Eu não quero esse cargo. Acha que Sleipner ficaria contente amarrado a um estábulo? Por mais glorioso que ele fosse? Otário. Por que fez isso? Você tem amigos, Billy. Você tem uma família e seu clã. É claro. Eu sei disso. Você não pode apenas vagar. Lembre-se disso. Você está rodeado por pessoas que o amam. E isso não vai mudar. A não ser que se afaste de todos. É uma excelente frase isso daí, viu? Fala uma verdade, Quinten. Uma excelente frase. Cara de troll, pau no cu. Um draugr covarde? É possível uma coisa dessas? Porque não me parece possível. Vodka também. Uma água fundida com fogo. Eu não mento. Eu nem bebi. Como é que você sabe aí, viu? Tirando a morte do seu pai, Billy. Isso tudo foi... Bom. Até divertido. Você alguma vez se perguntou como seriam as coisas se o Mar do Norte não tivesse nos separado tão cedo nas nossas vidas? Em quais aventuras nós teríamos embarcado? Os saques, as batalhas, a glória. Até penso no que a gente poderia ter sido um para o outro. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, amigão. Hoje é não, certo? Hoje é não, meu voto aí. Quem vive de passado é museu, amigão. Se ligue. Toda cena dessa cena de Squid Valhalla. Quando tem um tapetinho no chão, você sabe que alguém vai querer trepar com você. Essa é a lei do jogo. Se tem um tapetinho no chão, você sentou, alguém vai pedir pra trepar com você. É a lei do jogo. Agora o cara tá puto lá. Porque não conseguiu. Tomou-lhe um fora. Eivor, a casta. Vele, ele já foi. Foi cuidar dos preparativos do funeral, imagino. É, já diziam os sábios, né? Velório e... Ele lembrou com o outro, mas Velório dizem que é um ótimo lugar pra você conseguir uma namorada, né? Porque, né? Viúvo e tal. Sabe como é que é? O cara tá aproveitando. Despedidos e legados, velórios e furiosos é foda. Velórios e furiosos. Pelo amor de Deus, acaba essa missão, velho. Tantos noruegueses. Essa será a despedida que Remen merece. Todos os preparativos funerários estão prontos. Seja paciente ao Remen. Já vamos mandar você em sua jornada. Não, e se eu fosse o cara, a gente tinha voltado da vida, né? Falei, gente, deixa eu morrer. Que saco, velho. Meu pai vai partir em sua última jornada. O cara não acaba o funeral, uma semana, vai ter a rogada. Os nobres ofereceram seus presentes fúnebres. Todos menos você. Entregue o que você trouxe para a celebração começar. Ok. Estou com ele aqui. Eu acho que eu tô, né? Sei lá. Velórios e furiosos. Todo mundo quer esse crossover, hein, Fletch? Velórios e furiosos e transformers. Todo mundo anseia por isso. Um escudo exibindo o símbolo da rede de Weald. É que escudo merda, velho. Percibo como você tece seu espírito nas nossas vidas. Esse não foi o escudo que eu dei para o cara lá, velho. Que os escaldos cantem sobre você enquanto os deuses te acolhem. Coma, camarada. Nos salões dos valentes e livres. Fique ao meu lado. Fale com o coração, filho de Heming. Cadê o cara que é junto? Hoje lamentamos o falecimento de Heming e Alde Nottinghamshire. Meu pai. Nosso pai. Ele era de um vigor alteroso. Uma força a temer e admirar. Que se foi. Mas juntos somos o exemplo de sua grandeza. Vejo ele em cada um de vocês. Seu amor pela batalha e pela paz. Pela sabedoria, tristeza e alegria. Sua generosidade. Seu espírito. Em vocês vejo sua vida. E seu amor pela bebida. Deus diz, ele amava beber. Nós somos tudo isso. Porque ele era tudo isso. Pai. Seremos para seus filhos. O que você foi para nós. E quando eles estiverem prontos. Nós o... Reencontraremos. Vocês deixaram esse velho orgulhoso. Vocês dois. E você é nós. Por nove dias, o caolho ficou pendurado. Viu nove mundos. Encontrou nove runas. Sangrou por nove noites. Porra, acho que o cara ia ser queimado junto. Pai. Receba seu servo fiel. Cadê os carneiros treinados? Cadê os carneiros treinados? Ele quis ir por conta própria. Ninguém forçou o cara aí não. Dê a ele uma boa despedida. Foi bonitinho. Foi bonitinho o funeral. O que mais legal é ser enterrado num caixão, né? Convenhamos. Muito mais legal é ser enterrado num caixão. Soniva, vá a Reencontra e prepare a casa comunitária pra Aldin. O próximo Yao assumirá o trono em breve. Que isso, velho? Oxi. Tá todo mundo desesperado com a do fogo. Gente, não programaram a IA dos caras pra... Meu Deus, velho. Não programaram a IA dos caras pra diferenciar esse fogo do folder de saque. Parece que as caras ficam desesperados. Aí é foda, né? Aí é foda demais, mano. Os caras estão desesperados. Meu Deus, fogo! Fogo! Socorro! Você tá no velório. Fogo! Você não é tão bom assim. É um fracassado. Porra, Ubisoft. A cena é mal bonita e termina com os caras desesperados correndo por fora. Vai tuar no c... Ô, os caras parece que nem testam o jogo, velho. Dá muita raiva isso, velho. Tudo bem que os caras grandes que eu vi jogando isso aqui parece que nunca terminaram o jogo. Fui até ver. Mano, deixa eu ver se o Alanzoca jogou esse jogo aqui. O Alanzoca, ele parou no arco do Oswaldo. Ele parou no arco do Oswaldo, o jogo. E não jogou nunca mais. Aí tem o David Jones que corrompeu o save, né? E não voltou também. Você tava lá, porra. Sim. Ninguém bebe tanto e tão bem quanto o clã do filho de Heming. A declaração de sucessão deve acontecer logo. Antes que a embriaguez e exaustão nos faça esquecer os próprios nomes. Vamos iniciar. Concordo. Chamem quem precisa estar presente. A Aldin começará em breve. Vamos lá, né, velho. Pô, não matei ninguém na ordem dessa missão, tô triste, velho. É isso mesmo, pizza. Ah, você é filho do seu pai. Como fez seu pai quando tinha a nossa idade. Mas ele cresceu, devemos fazer o mesmo. Agora vai, rapaz. Mostre que é filho de Heming. Povo de Hentorp, de Uckertorp, de Nottinghamshire. Não honramos Trígueve nem meu pai ao seguirem luto. Esses homens dedicaram sua vida para melhorar Nottingham. Morreram nesse serviço. Agora, humildemente dedico minha vida a seguir seu caminho. E peço que cada um se levante. Tá todo mundo de pé já, amigo. E seja pra mim o que Trígueve foi para o meu pai. Juntos, vamos construir o mundo que eles quiseram construir. Você já aprendeu que o povo prefere discursos curtos do que longos e alvele. Vai demorar um pouco para me acostumar ao título. Meu pai nunca fez um juramento formal com o seu clã. Não tinha necessidade. Foi são da família. Que todos saibam que os Hemings e o clã do Corvo são aliados declarados deste dia em diante. Tá aceita? Aceitas? Vive e te passa a bufas. Aceitas? Sim. Então? Seja imparcial. Seja justo. E nos chame sempre, Pau no Corvo. Yau, Pau no Corvo. Eu chamarei. Isso foi suspeito. Pau, sai do meu quarto aí, loba. Que isso? Oxi. Quem me deixou uma carta aqui? Deixa eu ver. Pau, a carta do Rita. Que que ele quer? Você é muito boazinha. Recebi outra carta do nosso pobre soldado de Cristo. Ele pode ter descoberto alguns alvos novos. Visite meu gabinete quando tiver um tempo. Rita. Preciso falar com o Raiden. Ai, meu Deus. Tá, que mais? Pyrsten. Preciso falar com o Raiden. Olá, Eivor. Enviei um pequeno presente a você. Aposto que vai gostar desse arco. Eu queria poder fazer mais. Você me ajudou a reencontrar meu rumo e meu elo com a alfida. Como que eu vou esquecer? Obrigado, Eivor. Birsten. Você nunca vai esquecer, mas eu já esqueci quem é você, Birsten. Então... Não é recíproco. O Bispo de Orlov. Quem é o Bispo de Orlov? Nossa, tem um monte de carta aqui pra lei. Que porra é essa, mano? Eivor, as coisas se acalmaram em Shropshire. Mal consigo crer que passamos por tanto sofrimento e luta. Caso você passe pelo condado, por favor, venha me visitar. Seu amigo Bispo de Orlov. É side quest, foda-se. Deixa eu ver se... Ó, ganhei um arco, hein? Arco de Ilan. Será que eu melhorei esse meu arco já? Mas quem é meu arco, combina com a minha roupa. Deixa eu ver qual mais tem aqui. Eivor, o velho Gadrick não queria saber... De uma cerimônia formal para se tornar conde. Mas eu convenci de que é para o bem do condado. Será presidida pelo rei Tchel ou fim pessoa. Se eu puder vir, tenho certeza que Gadrick ficará muito agradecido. Ué. Isso aqui é de coisa que eu já fiz, mano. Muito acumulado aqui, ninguém me avisou que tinha carta. Nossa Senhora, o cara mandou aqui um... Achei aquela... Que tava cuidando do rei Crianção lá, né? Do filho do rei Crianção. Deixe-me confessar mais do grande pecado e da culpa que sinto por ter traído Rumwald e Swan Borrow. O mudado está estável agora, mas meu coração não está. Arrependo-me dos meus atos, ainda que pequenos. Eles deixaram Heret Fritz derramar o sangue da boa gente de Lincolnshire sobre o chão do nosso senhor. Tenho muito amor e respeito por você, por tudo que passou justamente. Todas as minhas orações são pela luz que brilha através de você e daqueles que você protege. A vida é impossível e volto meus olhos a ele. Acha em fé. Tá louco, só pra pegar essas armas aí já vai ser um tempo pro caramba. Vou fazer vocês passarem por estômago. E eu não quero fazer isso em off também. Até pegar esses calibursos de Mejounir ali. Mas você soube contornar. Vi meu velho amigo Vili durante a visita. Ele é o Yao deles agora e jurou nos ajudar em momentos difíceis. Quem procura acha, de fato. Põe essa merda, esse curvo aí. Aí. Tudo nosso, Andy. Fala aí. Na verdade, faltou um lugar. Que é o que a gente vai agora. Só passa o briefing aí da missão antes. Quero ver o mapa da aliança. Passa o briefing aí que a gente vai agora pra lá. Não paro de pensar em Sussex. Bassin e eu podemos tentar salvar o Sigurd. Mas precisamos de um exército. Acredito que sim. Agora é a hora de atacar. Antes que a Fulk decida que o Sigurd não é mais útil pra ela. Tá na mão. Eu vou agora. E vou trazer o Sigurd de volta comigo. É uma promessa. Ótimo. Vou mandar avisar nossos aliados imediatamente. Encontre o Bassin quando puder. Ele já deve estar em Krynden. Eu aposto que ele não tá fazendo nada lá. Que é o que ele faz de melhor. Nada. Esse é o Bassin. Cadê o Bassin com a escuta de teleporte dele do jogo que ele vai ter? É, deixa eu ver se o Rai também vai me dar os alvos que faltam. Porque falta matar tipo 4 pessoas. Raita. Eu sei que você não faz nada também na sua vida aí. Ah, deixa eu ver aqui. Faz tempo que eu falo com o Babidi. Olá, Babidi. Tudo bem? Que bom te ver. Sujeitos como o Degg. Surjam todos os clãs, cidades e séculos. Os arrogantes. Homens que nunca sabem quando passam dos limites. É, o Babidi odeio Degg também. Meu amigo. O que tem pra hoje? É, da Buré? Um curvo de esso? Uma que eu sei de dininho. Nossa, olha essa armadura, velho. Pô, cara, é uma pena porque é um item tão foda. Tão foda. Mas é tão chato de grindar que eu me desanho do tal. Mas é muito foda essa armadura, velho. É foda. Tem um monte de armadura legal no jogo. Tem um monte de armadura legal no jogo. Tem um monte de armadura legal no jogo, velho. Para a próxima vez. Preciso tomar meu rumo. Adeus, por... Pô, pô, pô. Aitã. Ah, tem uma coisa pra você. Uma carta esquisita chegou há alguns dias. Assinada por alguém se dizendo... Um pobre soldado de Cristo? Isso mesmo. Você o conhece? Não, pessoalmente. Mas esse soldado tem conhecimento profundo sobre a ordem. Por causa dele eu se encontrei com tanta facilidade nas cidades. A carta diz que você precisa viajar para Winchester, visitar a casa do senhor e procurar um homem de branco. E recitar o trecho... Vindo a soberba, virá também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Está bem. Vou falar com a Handi e ver se consigo um panorama disso tudo. Precisa de algo? Não. Eu tenho que ir. Então vá em paz. Mais um cara que não faz nada. Puta merda, isso deu outro território. Aí, é foda. Gente, então a gente vai ter que fazer isso aqui primeiro, velho. Caralho, velho. O bagulho não acaba, mano. Aí é foda, né, velho. Esperar aparecer todos os territórios conquistados para mandar... Ah, velho. Ô, Handi V. Quero ver o mapa da aliança. Deixa eu ver o bagulho aí, velho. Ah, não, mano. Puta, ainda tem esse aqui também, né, velho. Ah, não, velho. Não acaba, velho. Não acaba nunca. Nunca, nunca vai acabar, velho. Ah, eu vou fazer isso mesmo. Depois eu faço isso aqui, velho. Depois eu faço isso aqui, na moral, mano. Meu Deus, velho. Não vai acabar nunca esse bagulho, velho. E aí Não vai acabar nunca. E aí Não vai acabar nunca.